Rapaz, hein? E o Neto, que perdeu a linha completamente no programa e cravou que o Corinthians vai cair. O Corinthians caiu 100%. Porque o Corinthians não tem como vencer fora de casa. Você vai ver isso no vídeo de hoje e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. É a mulher que você é safada. Esse aí, de cara que morreu, que comprou Duqueiroz, Igor, não sei quem, e que tem mais jogador aí, isso é uma coisa que não me compete a falar. Isso é quem tem que ver a justiça. A justiça. Saiu na Folha de São Paulo, saiu aí no... Tá no GE aí. Quer pegar um trecho lá para eu ler, casca o negócio do PCC? Pega lá para mim. Pega lá. Aí, olha o que eles fizeram com o Corinthians, Sousa. Tem como não cair? Já caiu. Já caiu. Culpa deles. E demorou para isso acontecer, né? Porque são 16 anos, né? Não são 16 dias. Demorou para cair, né? Demorou, demorou. Demorou. Isso não é coincidência, não é? Isso não é coincidência. Não é coincidência. Não é coincidência. Só estourou agora e eles perderam o poder. Você, corintiano, você que ama o Corinthians, você que não quer que o Corinthians caia, eu, cara, já estou com gastrite, já estou com o raio que o parta, já de medo do Corinthians cair. O PCC sabe disso que eu falo para ele. Eu estou com medo, cara, e vai cair. Cara, é justo um clube como esse cair para a Série B do que esses caras fizeram? É justo, Souza, Veloso. Isso aí, uma hora ia acontecer. Uma hora ia cair. Sabe quem era a oposição nessa época aí, desses 16 anos? Isso é uma Vessone, o meu timão. O meu timão que expunha tudo isso e aí o torcedor já ficava bravo, né? O torcedor eu via, né? O Vessone alguma vez... Até hoje toma enquadro. Eu tomo enquadro, muitos enquadros eu tomo. Mas o torcedor quer o quê? O torcedor quer que a gente venha aqui participando. É o clube que mais arrecada hoje, um dos clubes que mais arrecada no país. É um bilhão de arrecadação. Vamos lá, você comprou o estádio. Dez anos, você não pagou um centavo, só juros. Só de estádio é mais de 300 milhões de juros. O estádio custa 706 da caixa. É uma teta para a caixa, né? É uma mão com açúcar. Não paga você o seu financiamento se a polícia não vai lá e tira você. A gente brinca aqui, a gente fala meio com tom de brincadeira. Algumas coisas, mas assim, quem é que não quer botar dinheiro no colégio? E é mentira, que antes da eleição contra o Augusto, eles foram lá. Olha, está aqui, nós vamos pagar o estádio, vamos quitar o estádio. O acordo está feito. E aí vocês ainda 1.500 votos votaram nessas pessoas. Aí, Augusto, você vai ainda dar esse mole? Você vai ainda contratar um monte de jogador? Mais de 200 milhões você já contratou em reforço? 200 milhões? 200 milhões? Perdeu o Cássio? 200 milhões, nós estamos em agosto e o time está na zona do rebaixamento. Pô, 200 milhões é o décimo sétimo, né? Décimo sétimo. O quê? Décimo sétimo, para cair. Está no décimo sétimo. É, o primeiro do ano. Décimo sétimo com a colocação. Está aí na Sul-Americana. Tomara que perca hoje de 3 a 0. Tomara que pegue o Flamengo na Copa do Brasil, 3 horas da tarde. Para perder na Copa do Brasil, perder também na Sul-Americana. Isso eu estou falando como torcedor. Estou falando como apresentador. Perde as duas, entrega para não cair no brasileiro. Porque vai cair. Vai cair desse jeito com esses jogadores que estão fazendo. Eles mentem aquilo que acontece para o jogo de domingo contra o Fortaleza. Ele teria que ter tomado o caminho, o mesmo caminho do Palmeiras. Fazer um time. Mas deu um azar de assado, né? Botou os reservas. Ganhou. Tem que botar os reservas do reserva. Fazer um time menos competitivo. Ganhou. Mais barato. Ganhou. Agora ele está botando o time em reserva. O time está ganhando. Ganhou. E o Igor Coronado joga só na Sul-Americana. Netão, do ponto de vista de dinheiro, ganhar a Copa do Brasil dá quanto, Veloso? 90 milhões? 80? 90 milhões. Ganhar a Copa do Brasil seria, olha, cair do céu isso daí. Acho muito difícil. Mas dependendo do que acontecer de caminho até o final, pode se imaginar que o Corinthians chega a uma final, de repente. Tá, tudo bem. Tá, ok. Mas isso que você está falando é muito importante. Mas o mais importante é como que eu planejo. Meu irmão, como é que os times, quando eles vão poupar, o que ele planeja? Não ganhar. Não machucar. Para ganhar o título, não é? Sim. Então o que eu tenho que planejar na Sul-Americana e na Copa do Brasil? Gente, nós não vamos chegar. Não, desculpa. Se a gente continuar, a gente vai cair. Esse é o planejamento. Ponte Preta aconteceu isso. Isso. Olha, se a gente continuar, a gente cai, porque a gente não vai conseguir vencer os jogos. Os caras estão cansados. Imagina daqui quatro rodadas, se o Corinthians ganhar só um jogo ou empatar só um. Vai estar afundado. Vai faltar 12. Caiu. Caiu. Aí, aí o que acontece? A sequência é o Fortaleza, Flamengo, Botafogo, Botafogo, não. Até de Goianês. Até de Goianês em casa e Botafogo fora. E depois São Paulo. E depois São Paulo. Se o Corinthians, nesses próximos cinco jogos, o Corinthians não ganhar dois jogos e empatar um, o Corinthians caiu 100%. Porque o Corinthians não tem como vencer fora de casa. O Corinthians, ano passado, ganhou cinco pontos. E aí, o que eu faço, meu irmão? Olha, é o seguinte, gente. Nós não temos time, não. Nós estamos sem salário. Nós estamos com não sei o que. É o seguinte, meu irmão. Dane-se, Copa do Brasil. Dane-se, Sul-Americana. Quando a ponte caiu, ela estava na final da Sul-Americana. Isso, dane-se. E continuou investindo na Sul-Americana. Aí o que eu faço? Perdeu a Sul-Americana e caiu. Bota o misto do misto, perca os jogos, que vai perder tecnicamente, não entregar o jogo. Mas é uma forma que você tem. A regra te dá essa possibilidade de botar misto do misto. E aí, eu me preocupo só com o brasileiro. Vai cair desse jeito? Ou não, Queçada, Souza e Veloso? Ah, o risco é muito grande, né, Neto? É muito grande. Agora, sei lá, eu acho que essa é uma ideia, é uma tese, né? Larga a Sul-Americana e Copa do Brasil e concentra todas as forças no Campeonato Brasileiro. Isso também não significa que vai conseguir escapar no Campeonato Brasileiro. Não, não significa. É, agora, esse teu número aí é terrível, né? Porque o time não ganha fora e não consegue ganhar dentro. Deixa eu mostrar... Não ganha dentro. Eu vou mostrar o número para vocês. Falta 16 jogos, certo? 15. 15. Do Corinthians, 15. 15. 15 jogos. Vamos colocar oito jogos em casa e sete fora, certo? Certo? Não ganha nenhum jogo fora de casa. Não ganhou ano passado. Por que vai ganhar agora? O Ramon tem que começar a usar a estratégia que ele está usando na Sul-Americana. Deixa eu só fazer as contas para vocês verem como o Corinthians já caiu. Do sete, vamos supor que eu ganhe três pontos. Certo? 22, 25. 25. Certo? Eu não sou Oswaldo de Souza, mas eu estou... Isso é o que acontece com a maioria dos times fora de casa. A não ser Palmeiras, Flamengo. O restante, de sete, perde cinco. Ganha um e empata outro. A maioria, 90% é assim. E vai ser assim com o Corinthians. Aí vai faltar oito jogos. Jogos em casa. Oito jogos em casa. Se eu ganhar cinco jogos, o que já é muito, são 15. Com 22. Com 25, né? Com 25. Já são 40. 40. Não dá. Não dá. Está ali. Não dá. Vai faltar três jogos em casa para eu não cair. Deixa eu te perguntar, então, se você fala se ganha ou não. Rapidinho? Então, mas aí... Vamos lá. Corinthians e Flamengo. Na casa. Corinthians e Atlético-Granense. Tudo em casa. Corinthians e Internacional. Não. Corinthians e Ganha. Os dois. Corinthians e Internacional. Corinthians e Atlético-Paranense. Cara, não sei. Corinthians e Palmeiras. Não sei. Corinthians e Cruzeiro. Não sei. Corinthians e Vasco e Corinthians e Bahia. Eu não acho que consiga vencer esse... Seis jogos. Seis jogos? Não consegue. O Corinthians... Esquece. Caiu. Gente, eu estou avisando... Vocês podem ficar bravos comigo. Vocês podem... Torcedor. Ou vocês, jogadores. Tenham entendimento de outro futebol que está acontecendo. Porque você... Dá os times que aí. Vamos lá. Flamengo. Os times em casa? Em casa. Flamengo. Flamengo. Não ganha. Atlético-Granense. Ganha. Internacional. Ganha. Atlético-Paranense. Empata. Palmeiras. Perde. Cruzeiro. Perde. Vasco da Gama. Ganha. E Bahia. 3... 4... Ganha 4 jogos. 12. Quantos pontos? 12 pontos. 12 com 20. Que está agora. 22. 22. 3, 25 por causa dos 3 e 4 fora lá. Dá 37. 37 pontos. 37, 44. 37. Então... Mas vocês estão falando a verdade aí para o jogador? Vamos lá. O que adianta o Corinthians ganhar do Bragantino hoje? Não, vamos lá. Para o Corinthians, vai. O que você pensa, Souza? Neto, eu sei, né? O Queçada falou aqui que 90 milhões é muito dinheiro, mas para o Corinthians hoje, para a situação do Corinthians, o importante para o Corinthians hoje... Esse não é o maior problema, né? Esse não é o maior problema. É enxugar, enxugar a folha, enxugar a dívida, pagar a dívida, ficar... Pega os times que jogam fora, termina o senhor e o senhor, Souza. Para mim, o Queçada... Você precisa enxugar as coisas. Você não pode ter um time que está brigando, a gente está fazendo conta aqui, falando... Não, não. Essa conta, ainda que eu estou sendo bom, hein? Eu estou sendo otimista. É, porque 37 pontos de 38 rodadas... Ano passado o Santos caiu 43. Mas é o que o Corinthians está fazendo hoje, porque o Corinthians tem 23 jogos e 22 pontos. Está mantendo a média. 38 pontos, 38 jogos, 37 pontos. Isso. É essa média que... E outra coisa, olha... Olha os jogos fora de casa para vocês aí que estão na concentração, no ar-condicionado. E outra coisa, já era para ter caído o ano... Passado. Passado. Não caiu por quê? Por causa do Romero. Cássio. Que ganhou? Contra o Cuiabá. Grêmio. Cássio. Ganhou do Grêmio e ganhou do Vasco. Três jogos fora. E por causa do Santos, Vasco e Bahia que fizeram o campeonato. Isso, três jogos fora. Nove pontos. O Corinthians não faz cinco pontos nessas próximas rodadas, 16 rodadas, fora de casa. Olha quem que joga fora. Fortaleza. Domingo. Não ganha. Botafogo. No Rio? Meu Deus. No Rio. Não, mas a verdade, somando um ponto para quem está na desgraça, no capeta, não vale nada, Cássio. Mas não ganha. Botafogo. Botafogo. Não ganha. Perde. São Paulo no Morumbi. Não ganha. Cuiabá. Vai. Empata. Vitória lá. Vai. Ganha. Criciúma lá. Quatro. Vai. Ganha. Sete. A última rodada, Grêmio lá. Grêmio, 2007. Gente. Gente. Isso nós estamos fazendo um cálculo. Sete com um. Não, não. Oi. Não, não. Não, não. Eu, Cascão. Eu. Não estou dizendo. Eu. Eu quero que ganhe do Vitória. Mas você acredita? Se não ganha do Juventude em Casa, não ganha do... Essa conta que você fez aí dá 41 pontos. Dá 42. 41. Com 19, com 22. Dá 41. 43 ele chega então. 41. 41. É que eu não... É. Desse jeito, apertando o meu cérebro, 41 pontos. Aí falta o do Grêmio. Você acha que o Grêmio não vai fazer o policial de novo? Você vai deixar para a última rodada? Vai deixar para a última rodada contra o Grêmio? Não, mas não é deixar. E o Porto Alegre? Não é deixar. Como é que pode um time como esse que tem uma dívida de 3 bilhões para 9,700? Que não pagou os... Que não paga o funcionário. Que não paga o jogador. E o Rojas vem. E o Rojas vem 40 pau. 16 anos. Chegou. Isso é o mínimo. Chegou. No ano passado não caiu. Foi por causa do Romero e do Cássio. Esse ano, quem salva? Tem Romero e Cássio hoje? Mesmo com o Hugo. O time do ano passado era muito melhor. Não era? Era melhor. Era a esperança e o Hugo e o Tales Magno. Pô, gente. A esperança e o Hugo e o Tales Magno. Não é o Cássio e o Romero. O Romero acho que fez 7, 8 gols nos jogos finales. O Romero deu 9 pontos. Cuiabá, Vasco e Grêmio. Até o Gil salvou. O Gil fez gol. Quem vai salvar, esquece. Já caiu. Mas e aí, torcedor? Você concorda com o Neto? O timão realmente vai cair no Campeonato Brasileiro? Comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião. Então... E aí, nós vamos lá. Obrigado.